Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3, 20. O convite de Deus é claro e inegociável. Não é incrível que ele deixe a escolha nas nossas mãos? Pense bem, muitas coisas na vida não podemos escolher. Por exemplo, não podemos escolher as condições meteorológicas, não podemos controlar a economia, não podemos escolher se nasceríamos com ou sem um nariz enorme, com olhos azuis ou muito cabelo. Mas podemos escolher onde passaremos a eternidade. A grande escolha, Deus deixa a nosso cargo. Max Lucado A grande escolha, Deus deixa a escolha.